2023 foi um ano muito positivo aqui para a Delegacia da Mulher. Nós temos uma retrospectiva muito positiva do trabalho realizado pela Polícia Civil em Pato Branco e região. Tivemos, inclusive, todos os casos, 100% deles resolvidos aqui, que caíram na jurisdição da Delegacia. Com certeza, de todos os feminicídios registrados em 2023 em Pato Branco e também na comarca, que foram aproximadamente sete, três consumados e quatro tentados, todos eles com autoria identificada e também todos eles solucionados. E a gente tem refletido muito essa questão do feminicídio do Paraná, a senhora mesmo disse, o terceiro em feminicídios, violência contra a mulher do Brasil e a nossa microregião tem um índice alto também. Imagina para onde devemos caminhar nesse debate junto com a comunidade, com a sociedade, para reduzir esse índice no ano que vem. Com certeza, a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher, ela vai muito além dentro da residência. Ela vai também para o lado de questões culturais, de falta de emprego também, de todas essas questões que levam também à violência praticada no âmbito doméstico familiar. A postura da comunidade é muito importante, por vezes a violência acontece de forma velada, via de regra, salvo o feminicídio que parece que o autor quer publicidade ao fato. É importante a comunidade estar ao lado da autoridade policial para ajudar a coibir isso. Com certeza, a comunidade tem um papel fundamental no auxílio às autoridades policiais, não só à polícia civil, como também à polícia militar e demais órgãos da persecução penal. Importante falar também que não só o feminicídio, mas a delegacia da mulher atendeu no ano de 2023, centenas de casos de lesão corporal, ameaça, entre outros crimes praticados no âmbito doméstico familiar, bem como também de atribuição da delegacia da mulher de Pato Branco, os crimes sexuais, tendo eles, na maior parte das vezes, vítimas crianças, vítimas adolescentes vulneráveis. Eu ia justamente perguntar sobre os crimes contra a dignidade sexual, né, doutora? Infelizmente, a gente tem ainda uma situação endêmica neste campo da violência sexual. Com certeza, cada dia a mais aumenta o número de registros de crimes contra a dignidade sexual, a maior parte deles envolvendo crianças. É algo que a gente não gostaria de trabalhar, mas, infelizmente, a polícia civil trabalha diariamente no combate a esses delitos. E, lamentavelmente, o crime sexual contra crianças, doutora, parte de quem deveria protegê-la? Infelizmente. Na maior parte dos casos, ocorre dentro do âmbito familiar, dentro da residência, ou através de pessoas com as quais a família tem convívio frequente. Bem, e, finalizando essa breve análise, não é, doutora? Entregamos os parabéns em nome da comunidade, não é, o trabalho feito aqui por sua equipe. E deixamos também, não é, o programa aqui, Repórter Cidadão, para que a senhora deseje um Feliz Natal a todos que nos acompanham. Com certeza, só antes de concluir aqui, é importante destacar o trabalho também da polícia civil, através da Delegacia da Mulher, na repressão aos crimes. Então, no ano de 2023, foram efetuadas, somente aqui pela Delegacia da Mulher, quase 50 prisões, além de várias apreensões de armas de fogo, solicitação e encaminhamento de medidas protetivas ao Poder Judiciário. E, finalizando também aqui, 2023, a gente informa que a Delegacia está de portas abertas, inclusive nessa última semana de dezembro, em horário de expediente. E para casos que ocorram fora desse horário, para casos que ocorram fora do horário de expediente, também no final de semana, as vítimas de violência doméstica e crimes sexuais são atendidas pela Central de Flagrantes, que está anexa ao prédio da 5ª Subdivisão. E para casos que ocorram fora desse horário,